E como foi quando o Juan nasceu? Como ficou essa relação? Você fora da casa, ela aqui com seus pais e com seu filho? Eu vinha, eu vinha ver ele, pra ver ele, entendeu? Eu não tinha vida dela, tinha... era isso. Com que frequência você vinha, meus irmãos? Acho que eu vinha quase todos os dias, tá vendo? Trabalhava numa empresa que era bem longe aqui da cidade e quando eu saía do trabalho, eu sempre passava aqui, entendeu? Aí você pegava o Juan e dava uma volta? É, dava uma volta, tinha com ele, tinha uma sorveteria aqui na frente que eu levava ele pra tomar sorvete.